Olá, eu sou a Joyce, professora de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal da Educação de Barretos. Sejam bem-vindos a uma videoaula. Sintam-se acolhidos por todos nós nesse momento de aprendizagem remota. Nós estaremos juntos chegando até você pela Vale TV. Na aula de hoje, então, nós vamos ver sobre painel de poemas, certo? E aí, a primeira pergunta que pode ser feita é, o que é um poema, professora? Como que eu consigo identificar? Então, o poema, ele é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Mas o que é isso? O que é estrofe e verso? Verso é cada uma das linhas que eu tenho no poema, enquanto estrofe é um conjunto de versos. Então, cada bloquinho que nós encontramos num poema, certo? Eu chamo de estrofe. E aí, eu dou um espacinho, quando eu pulo uma linha, eu estou escrevendo, e em seguida vem mais uma estrofe. Um poema, ele pode ter uma ou várias estrofes, certo? Ele tem a finalidade de manifestar um sentimento ou emoção. Então, o poema, geralmente, ele não é para ser interpretado de uma maneira lógica, objetiva. Não. O poema, ele é para ser interpretado com sentimentos, com emoção. Ele faz uma combinação diferente de palavras. Ele tem um outro objetivo, que é de sensibilizar as pessoas. Ele é muito bem pensado e criado para isso, exatamente. Ele preocupa-se com o como dizer algo. Por quê? Porque é a mesma coisa no dia a dia. Você quer fazer uma declaração de amor. Você pode só falar, eu gosto de você. Ou, você pode falar, você é a luz da minha vida. Olha, eu disse a mesma coisa. A minha mensagem foi exatamente a mesma. Mas o como eu transmiti essa mensagem. Que palavras eu usei para alcançar isso, que foi o que mudou. Então, geralmente, nós vamos usar aí essa linguagem figurada. Exatamente, que não é aquela propriamente dita, aquela da significação do dicionário. Então, quando eu falo, nossa, a casa caiu. Não é porque a casa está caindo, mas é porque surgiu um problema. Então, é o outro significado que aquela expressão pode ter dentro daquele contexto. Então, retomando. Muitas vezes, na maior parte delas, ele é escrito com versos e estrofes. Ele tem a finalidade de sensibilizar. E também, eu vou me preocupar com o como dizer, transmitir aquela mensagem, de uma maneira que desperte a emoção. Usando principalmente a linguagem figurada. Vamos analisar um poema para a gente ver isso? Então, vamos lá. Nós vamos ver que o poema dá para pintar com palavras. Pintar com palavras? O que significaria isso? Então, eu consigo aí usar imagens, me remeter a palavras que o leitor, ele vai começar a pensar e a imaginar aquilo que está sendo dito. Então, ele usa muitas palavras que se remetem a imagens. Por isso, que nós falamos que é uma espécie de pintura. Só que com palavras. Então, eu faço esse uso aí com a combinação inesperada de palavras que produz as imagens mais expressivas no poema. É uma imagem que eu não estou esperando. que ele vai me levar a criar algo novo, diferente, chamativo. Bom, aqui nós temos uma obra de arte. Ele é do Vincent van Gogh. Chama Os Girassóis. O que nós conseguimos observar a partir dessa obra de arte? Ele explora, basicamente, os tons amarelos. E aí, ou o ocre para as sombras. E coloca como contraste o verde, que é uma cor complementar. Então, ao usar esse predomínio do amarelo, o que sensação que essa imagem nos traz? Essa imagem nos traz a sensação de luz, de calor, de alegria, de vida. Certo? Então, essa claridade, essa luminosidade que eu tenho numa imagem, eu também consigo ter num poema. Vamos observar, então, esse poema que também se chama Girassóis. Espero dezembro para plantar girassóis e trazer Van Gogh e o sol para dentro do jardim. As pétalas ardentes irão manchar de alegria a terra e o ar e tudo parecerá voar em um grande abraço amarelo. É da Rosiana Murray. E aí, vamos analisar isso com calma? Então, vamos lá. Espero dezembro para plantar girassóis e trazer Van Gogh e o sol para dentro do jardim. Então, quando eu falo espero dezembro, por que espero dezembro? Porque dezembro é quando a gente inicia o verão, o calor, a estação que nos traz maior quantidade de calor, de luz, que nós temos o dia, a maior duração do dia para plantar girassóis. Mas, novamente, se remete, ó, e trazer Van Gogh e o sol. Por que Van Gogh? Ele está se referindo diretamente. Isso aqui é um exemplo de intertextualidade. Então, eu tenho um poema que se refere a um quadro. E aí? E trazer Van Gogh e o sol para dentro do jardim. Então, ele quer trazer o sol para dentro do jardim. Ele quer trazer a luz, a claridade, o calor. As pétalas ardentes. Novamente, se nós olharmos lá, a gente tem essa sensação de ardor, de calor. Irão manchar de alegria. Manchar de alegria? Como que uma pétala mancha de alegria? Não dá para interpretar ao pé da letra. O que significaria? Então, as pétalas ardentes irão trazer essa alegria. Olha, é uma construção figurada. Então, a cada pétala do girassol, aquela pétala vai trazer a luz, o calor, a alegria, a terra e o ar. E tudo parecerá voar. Então, é como se tudo estivesse voando junto com as pétalas, junto com o sol, junto com o vento. Em um grande abraço amarelo. Professora, mas como assim abraço amarelo? Dá para um abraço ser amarelo? Não, não há um amarelo, novamente, no sentido literal. E sim no sentido figurado. É um amarelo se remetendo à luz, à energia, à calor, ao sentimento, à fraternidade. Então, nós temos aí, ele quer trazer o eu lírico, que é justamente a pessoa que está falando no poema. É essa voz que diz no poema. Ele quer trazer aí essa sensação de calor, de vida, de luz, de energia para dentro do seu jardim, que vai se expandir, então, para a sua vida. É exatamente essa a mensagem que nós temos, certo? Vamos ver um outro poema agora. Ele se chama Aquarela. Bom, o que é aquarela? Aquarela é um tipo de pintura como essa aqui, olha, em que eu pego os pigmentos de uma forma com bastante água, bem aguada, e faço uma pintura que dá para ver a sobreposição das cores, né, ao mesmo tempo que eu consigo enxergar o fundo do papel. Então, esse aqui é um tipo de pintura feito com material chamado aquarela. E aí, o tema, então, é aquarela. Nós, pelo título, já imaginamos, hum, vai se falar de cor, de pintura, né, do que será? Por quê? O título, ele já me traz essa ideia inicial. E aí, quando nós olhamos o poema, ele parece ser bem simples, né? Mar azul, sol, amaré, lá. Verde mais coral, cores em couro, da Ana Maria Machado. Mas a gente vai ver que essa ideia de simplicidade, ela é inocente, porque ele não tem nada de simples. E ele tem uma riqueza de significados muito grande. Vamos lá? Então, vamos pensar. Mar azul. Então, sol, amaré, verde. O que eu tenho? Eu tenho justamente essa paisagem marinha, da praia, do sol, do mar, né, o verde. Só, e aí, eu vou ter outros significados além disso, porque eu tenho outras combinações de palavras. Então, eu tenho o mar azul, eu vou ter o sol, aí em seguida, amarela. Então, se eu juntar a maré com o lá, vira amarela, a cor amarela, essa cor justamente do sol. E verde mais, ou seja, verde mais, eu vou ver além, vou ver mais, e ao mesmo tempo de verde. Eu tenho aqui a combinação do verde, a cor verde. Então, lá, quando eu estou de frente do mar, eu vou ver mais, e ao mesmo tempo eu tenho essa cor verde da paisagem natural. E aí, eu tenho coral, cores em couro. Então, esse coral também, ele tem um duplo sentido. O coral, ele pode ter várias significações. Eu tenho coral dos animais marinhos, né, eu tenho coral da cor, coral, e eu tenho coral de um conjunto de vozes cantando. É como se as cores da aquarela estivessem em couro, todas em harmonia naquele ambiente. Então, quais cores que eu tenho aqui diretamente que remetem à aquarela? Eu vou ter o mar azul, o azul, o sol, né, verde, e o coral. Além disso, de eu trabalhar com essas cores, eu tenho também uma coisa que nós chamamos de mistura de sensações. Mistura de sensações pelos órgãos do sentido. Por quê? Como assim? Olha, ele trabalha os órgãos, as sensações pela visão, que são as cores, a paisagem, e ao mesmo tempo a audição. Então, a gente tem aqui, né, o mar azul, ao mesmo tempo você tem, se remete ao barulho do mar. Quando você está nesse ambiente, eu tenho mar, né, a maré, o barulho da maré. E aí, tanto o sol quanto o lá, tem dupla significação. O sol pode ser o sol astro, como pode ser também a nota sol. O lá também pode ser a nota lá, assim como pode ser um lugar ali. E quando eu falo coral, cores em couro, é justamente o que essa... É como se todas as cores estivessem no couro. Estivessem cantando, estivessem em harmonia. Então, ele trabalha justamente essas sensações diferentes. E olha, de um poema tão pequeno, que parece ser tão simples, quantas coisas que a autora não pensou para produzir, para que ele ficasse rico, para que ele ficasse diferente e transmitisse esse significado para vocês. Bem, o que pode ser observado, então? A primeira coisa, esse estado de poesia, né? Poema e poesia não é a mesma coisa. O poema, ele é um gênero textual. Isso que nós lemos agora e estudamos. Então, poesia é como trabalhar essa mensagem. É como trabalhar essa linguagem de uma forma figurada, de uma forma diferente, de uma forma que toque, que emocione. Ele também vai ter aí musicalidade e ritmo. Então, como que eu tenho essa musicalidade e esse ritmo? Muitas vezes, a exploração de rimas. Não foi o caso dos poemas que nós vimos aqui, mas a alternância de um ritmo mais forte, sílabas mais rápidas, mais fortes e mais fracas. Eu tenho combinação inesperada de palavras, como um abraço amarelo, ou então verde mais, criando palavras novas, com nova significação. E aí, eu tenho uma manifestação de pensamentos surpreendentes. Então, eu tenho que surpreender com um poema por meio dele, eu tenho que surpreender o meu leitor. Eu tenho que ser capaz do meu leitor falar, puxa, nossa, é isso que ele quis dizer? Uau, olha só! Então, essa construção diferente, surpreendente, que vai enriquecer realmente o texto que vocês estão fazendo ou que vocês estão lendo. Quando nós lemos aí os dois poemas, essa surpresa no final, essa riqueza de significação que nos trouxe isso. E a sinestesia, que é justamente aquela figura de linguagem que eu falei para vocês, que é a combinação aí de sentidos diferentes. Então, misturar visão com audição, misturar tato e paladar. Quando eu falo, por exemplo, uma voz amarga. Voz, eu percebo por meio da audição. Enquanto amarga, eu percebo por meio do paladar. Quando eu misturo esses dois, eu tenho uma sinestesia. E aí, aqui, quando eu falo um abraço amarelo, abraço, você tem o tátil, a emoção, o sentimento. E o amarelo é a cor. Ou então, quando a gente fala que é essa mistura do sol, das cores em cor, cores que é visão, em coro, que é audição, eu também tenho a sinestesia. Bem, espero que tenha ficado claro para vocês o quanto é gostoso estudar um poema, como vale a pena ler e prestar muita atenção na riqueza de detalhes. A gente se vê em uma próxima aula. E até lá! E aí, Obrigado.